O que foi prometido como uma solução no transporte público da capital virou, na verdade, um problemão. Parada há vários meses, a obra do BRT virou terra de ninguém e a sujeira tomou conta do local. Os buracos que foram feitos para as vigas de sustentação se transformaram em piscinas de lixo e também lugar perfeito para o mosquito da dengue. Segundo as pessoas que trabalham na região da rodoviária, um mototaxista pegou dengue e não trabalha há vários dias. Olhando a obra do BRT, nem dá para acreditar que foram investidos 63 milhões de reais para fazer moradias para o mosquito Aedes aegypti. Isso me dá um sentimento de revolta, né? Porque começou e parou e deixou abandonado assim, porque não continua, não termina, em vez de deixar assim, é um verdadeiro descaso e um desrespeito com a gente ver isso aqui desse jeito e com quem trabalha aqui no redor, né? A prefeitura tem maior providência, né? A população, o prefeito, porque esse aqui está feio mesmo. Quando junta o descaso da prefeitura com a falta de educação de algumas pessoas, o resultado não poderia ser outro. Olha a situação desse buraco aqui. Ele tem quase dois metros de profundidade, está tomado pela água e também por muito lixo, como vocês podem ver aí. Agora o que chama a atenção é que esse buraco também está cheio de óleo diesel. Algumas pessoas que vendem produtos aqui próximo disseram para mim que descobriram não sei onde que o óleo diesel mata o mosquito da dengue. Então eles fizeram a vaquinha e compraram o produto para colocar aqui. O mau cheiro é insuportável e o mais triste dessa cena é que os quase 40 buracos estão, infelizmente, nessa mesma situação. Sem nenhuma proteção, os buracos ficam expostos, colocando em risco a saúde de quem passa pelo local. Quando a nossa equipe se preparava para ir embora, eis que aparecem dois guerreiros da Secretaria de Saúde, que passariam o resto da tarde recolhendo lixo e colocando veneno para o mosquito da dengue nos muitos buracos que existem na obra abandonada. E pelo tamanho do vidrinho de veneno que eles traziam nas mãos, é possível notar que a luta era desigual se comparada ao tamanho do problema.